O que foi que você falou? Agora de pouco que me despertou a minha curiosidade o que que essa moça vem fazer aqui que vem às duas e meia que é psicóloga isso, psicóloga o que ela vem fazer aqui eu vou te explicar melhor essa situação encosta aí que eu vou te explicar melhor essa situação que é o seguinte a psicóloga ela é uma terapeuta ela é uma terapeuta o que que é uma terapeuta? você sabe? ah, eu vou saber o que que é isso fala o que você tem que falar e acabou não precisa saber quem que ela é ô, meu avô mas não é assim não, ué não, não é uma coisa que não me interessou muito bem, não por que não te interessou muito bem? mas porque o que que ela quer comigo? ô, vô ela veio semana passada você não lembra? é que vocês que ela tocou saxofone você lembra que ela tocou saxofone? isso então ela vem toda semana e fazer o que aqui? conversar com o vô conversar o que? sobre o que? o que o vô quiser conversar por quê? porque o que você conversa com ela ela não me conta eu não fico sabendo o que você conversa com ela entendeu? então, ó vamos se dizer, ó vamos se dizer vai que você queira ter um segredinho com ela você pode contar pra ela que ela não conta pra ninguém ela é médica entende? e ela não conta pra ninguém vai que você tá tendo algum problema por exemplo você tá tendo algum problema e você tem vergonha de me contar você tem vergonha de falar com a vó o que tá acontecendo ela vai você vai contar pra ela ela não vai contar pra ninguém ela vai te ajudar outra coisa que é importante é muito importante eu escutei hoje você falando a seguinte coisa eu escutei hoje você falando a seguinte coisa você falando assim Caio eu já tô velho eu já tô velho tudo que eu faço tá errado você falou isso pra mim hoje eu não achei legal isso não tudo que você faz tá muito legal tá assim não pode pensar assim não não tá bom até logo onde você vai? eu odeio tá lá pra encontrar um lugar ó, olha aqui precisa de alguma coisa? não não? tá bom só nada o que é psicólogo eu vim fazer aqui esse velho é danado gente o que eu faço com esse cabeça branca hum, tá um cheirinho diferente aqui o que será que a minha vó tá fazendo? não tá fazendo nada ou não é aqui? acho que não é aqui não saiu daqui do sofá pra ir lá ver o que que a psicóloga vai conversar com ele eita ó vó eu falei com a Diana psicóloga e as duas e meia ela vem, tá? aí ela faz com a vó primeiro aí depois eu vou te ajudar pra gente fazer os bolinhos de chuva você quer fazer? é tá aí eu vou comprar mais algumas coisinhas porque na hora que o pessoal chegar da predileta aí vai tá a Diana e o pessoal da predileta pra tomar um café com a gente tá bom? combinado então hein ei seu Anésio vovôzinho do Brasil ele tava me chamando? é ele foi lá no fundo ele foi lá perguntar ele foi lá perguntar e perguntou assim o que que essa psicóloga quer comigo? ele foi lá? ele foi eu não vi isso aí nem você o que que essa psicóloga quer comigo? foi eu tô falando com você você é que o Júnior atua com isso aí ele não tá entendendo pra que tá vindo tudo bem vó mas atoa não é é uma conversa é muito bom se abrir é muito bom não assim eu não não sabe eu queria ver o que que ele tá falando com ela não você não pode ver você tem que falar o que que você tá falando com ela não pensa nisso pensa em você o dele é o dele o seu é o seu não mas eu queria ver o que que ele tá falando não ele não tá entendendo nada ah deixa ele falar o que ele tem que falar ele fala tudo o que ele tem que falar você fica jogando dinheiro no ventilador não é jogando dinheiro no ventilador vó eu estou cuidando de vocês vó isso é importante pra vó uma terapia terapia é muito bom vó vó é que você não tá sabendo aproveitar a terapia mas a terapia vai te fazer muito bem a Diana ela vai entender os seus problemas ela vai conversar com a vó ela vai tentar ajudar a vó a se tornar uma pessoa melhor então eu sou ruim mesmo não vó não é que você é ruim que eu sou ruim mas todos nós somos seres humanos que a gente tem muitas falhas a gente comete muitos erros o tempo todo e se a gente puder melhorar os nossos próprios erros se a gente puder se tornar pessoas melhores positivo e pra gente se tornar pessoa melhor pra gente corrigir os nossos erros a gente precisa sim de terapia é importante sabe por quê? vou te explicar às vezes lá no passado você passou alguma coisa que foi muito difícil foi muito constrangedor pra você e depois depois daquilo que você passou daquilo em diante você achou que a vida era daquele jeito porque você só teve aquela experiência e aí você cria dentro de você mesmo as suas próprias conclusões que a vida é assim eu passei essa experiência e a vida é assim e não a vida tem diversas experiências tem diversas formas de se ver a vida tem diversos aprendizados a gente pode passar por terapia e depois a gente melhorar muito evoluir muito a terapia é muito boa e nunca é tarde o mais legal disso tudo não é porque você tem 80 anos e o avô tem 84 que eu posso descartar vocês sabe? ah, então você já tem 84 anos 80 vamos pôr vocês no asilo deixar vocês lá parado mesmo vocês ficam lá abandonados lá tem comida sabe? não que no asilo você vai ficar abandonado porque o asilo tem todos os cuidados tem enfermeiro tem cuidador tem um monte de pessoas que vai interagir com você tudo mas você vai perder o contato com a família às vezes a família não vai estar tanto indo lá sabe? então, vó o idoso é importante o idoso que está no asilo é importante ele ter uma visita até mesmo vai fazer uma visita por exemplo vai fazer uma visita de um asilo hoje você vê o tanto de amor que aqueles veinhos tem lá porque muitas pessoas que estão no asilo geralmente não recebem mais o carinho a visita então quando você vai no asilo você vê o carinho daqueles idosos e avó eu 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 quero fazer de tudo porque mesmo que a avó esteja já veinha a avó possa ter uma qualidade de vida boa a avó possa pensar diferente pensar um pouco fora da casinha raciocinar fazer uma meditação fazer uma terapia eu acho importante que a avó faça uma terapia eu acho eu vejo isso como importância o mais importante na minha vida é ver você e arrumando a tua vida que você já está com 30 anos até agora você não tem nada fala o que você tem avó nada você tem eu tenho um coração muito bom desse tamanho então o teu coração acho que é desse tamanho não sei como é que está cabendo aí no peito e tem valor? dá pra comprar? tem dinheiro que compra? porque o nada pra você é físico é casa carro é físico eu tenho sim muitas coisas boas eu sei você tem gastos tem saúde tem muita saúde aquela alergia que pega de vez em quando mas é quando você abusa minha alergia é boa controlada o teu coração é do tamanho do mundo um coração grande pra ajudar as pessoas então minha vida está bem resolvida de repente você você encontra a tampa do seu balaio você quer que eu compre a tampa do balaio você quer que eu case você quer bisneto você está querendo bisneto não estou falando de bisneto porque não vai dar tempo vai porque você já está entregue esse ano você vai então ai não sei se eu vou aguentar até na metade eu escuto isso do você já faz 5 anos do vô já faz 10 gente vocês não podem se entregar tem que pensar positivo meu amor eu sei eu sei ele que sabe ele que sabe o dia e a hora que ele vai me chamar mas eu não quero ficar dando trabalho pra vocês mas isso não é você quem escolhe eu sei eu não é você quem escolhe mais trabalho que você já dá de repente você arruma a tampa do seu balaio ai você quer casar eu não quero que você vai pagar aluguel ah entendi eu não quero mas isso mas isso não cabe a você ou cabe essa preocupação por exemplo vamos dizer você já não criou os seus filhos os seus netos já estão grandes essa sua preocupação é em ser feliz sabe não é essa questão de ah eu não quero que eu pague aluguel não cabe mais a você isso vó é uma preocupação que você não precisa ter mas de novo eu não fui feliz porque que agora como que você quer que agora que eu tô com 80 eu não vou ser feliz porque eu sou feliz porque nunca é tarde pra ser feliz eu sou feliz porque eu tenho uns netos que moram aqui pertinho de mim tá vó não mas eu sei eu entendo é isso tudo pra mim só que assim ó é isso que é o bom da terapia na terapia você pode falar com a Diana sobre tudo 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 que você não pode conversar com as outras pessoas porque as vezes você tem medo vergonha insegurança a Diana ela vai ter as respostas certas pra você a Diana você pode contar a sua história sobre tudo que você acha tudo que aconteceu na sua vida do começo ao fim você pode contar tudo que ela não vai contar nada pra ninguém faz parte do trabalho dela ela é confidente e ela é uma psicóloga então ela não vai contar nada pra ninguém e ela vai te ajudar muito ela vai te dar as respostas certas pra você vencer as barreiras os obstáculos pra que assim você consiga mesmo que com já uma idade de 80 anos você possa evoluir mais você possa mudar alguma coisa que você acha que não precisava mudar e você fala nossa realmente olha eu mudei com 80 anos é tão duro a gente chegar nesse ponto e fica olhando eu tô tucano aí na perna opa eu tô tucano quieto eu tô tucano aí na perna não sei se é tucano o que que é mas que é bonito meu Deus do céu mas é ô filho eu acho que isso aí não fica você na tua cabecinha você acha que não importa mas sei lá eu acho que não importa não esse negócio de ficar fazendo é eu tô esquecendo terapia terapia eu ia falar fiz a terapia sabe por que você acredita que isso não importa porque você não foi acostumada com isso você não teve vamos dizer essa educação que terapia é importante eu sempre a gente a gente de uma forma geral não foi educada a isso então por isso que a gente criou as barreiras eu sempre converso com Deus ele sabe tudo da minha vida deixa eu ver teu joelho não vó presta atenção deixa eu ver teu joelho o que você quer ver no meu joelho parece que tá cheio de carvão carvão é que tá sujo mesmo precisa passar uma buchinha e lavar é o espelho que fica preto com esse carvão então mas ele sabe tudo da vida da gente certo vó tudo bem eu concordo eu concordo mas pode ter certeza que se Deus tá colocando uma terapia na sua vida é porque ele quer muito que você aprenda algo com ela então aproveite aproveite que daqui a pouco ela tá aqui pra conversar com você bater um papo e vocês fazer mais amizade ainda porque toda semana ela vai vir conversar com você tá toda semana todas as semanas todas as quintas ou sexta-feiras tá bom toda 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 semana mas agora ela vai vir toda semana toda semana tá bom você vai cada vez mais se aproximar mais dela conversar mais com ela se abrir mais pra ela pode falar de tudo viu pode falar de tudo que ela é vou te dizer ela é uma pessoa que você vai poder confiar entendeu joia joia então tá bom ok precisa fazer a cabeça de tisele se eu fizer uma sopinha com com músculo bem uma carrozinha bem cozidinha uma coisa que ele falou lá hoje uma coisa que ele falou porque assim eu já falei pra você expliquei que o problema do vô que ele tá enfrentando agora é 100% emocional ele precisa dar uma uma elevada no emocional dele então eu já já te expliquei que se você quiser ajudar não é com comida é com o seu jeito de conversar com ele de tratar ele fora isso ele ele não vai conseguir recuperar ele falou pra mim falou assim ó Caio tô com 84 anos tudo que eu faço não presta tudo que eu faço eu vou fazer qualquer coisinha a Elza fala que não tá bom então assim ele eu sei vó a culpa não é sua eu sei tá eu não tô jogando a culpa pra você mas ele tá com uma manha muito manhosa ele quer a Erza de qualquer jeito eu também queria ele então conta isso pra psicóloga pra terapia conta isso pra ela fala quando eu tinha 33 meu fogo nossa senhora subia nas paredes pra pegar esse Ares só que hoje não sobe mais o que que eu tomo pergunta pra ela o que que eu tomo pra meu fogo reativar o que que eu tomo meu fogo reativar você pergunta pra ela ela vai te explicar certinho aí você dá um jeito depois que o seu fogo reativar você fala pra ele conversa com a psicóloga que deu um jeito em mim também entendeu aí ela vai dando um jeito no fogo dos seis dois mas é a gente tem que ver a vida mais forma mais alegre mais leve se a gente for tudo que eu for fazer e é isso que eu tô falando pra você a psicóloga a terapia ela trabalha justamente nisso eu passei algo há 30 anos atrás nossa e de lá eu levo isso porque me feriu muito lá atrás feriu mas e aí você vai viver com esse ferimento você não pode tratar esse ferimento será que não pode ser conversado eu entendo que pra isso tudo acontecer cabe muitas outras coisas eu não tô te julgando eu sei o quanto você se importa com o vô o quanto você quer ajudar ele e ele tá com uma manha violenta ele quer o carinho da Erza ele quer conversar com a Erza e ele quer que quando ele vai fazer ele só fica debochando fica debochando é ainda vai quando vai conversar com ele quando vai fazer alguma coisa pra ele ó, come esse bife essa porcaria aí não presta tá cru tá cru ele xinga o seu bife isso deixa você mais lascado ainda pô, tô fazendo de tudo pro véio o véio me xinga ainda eu entendo pra caramba só que ele ainda assim quando ele vai ter que fazer alguma coisa pra avó e tal corta uma cebolinha e ele corta e você fala pra ele não, não ficou bom isso pra ele na cabeça dele hoje na cabeça dele é que ele não presta mais ele já tá criando isso cada vez mais então a gente tem que tirar isso da cabeça dele sabe o que ele falava pra mim quando ele era novo que quando a pipa do vovô não subisse mais ele ia dar um tiro na cabeça até hoje ele não deu ele falava isso quando a pipa não subir mais eu vou dar um tiro na cabeça olha só que machista esse véio tá vendo como ele se fechava pro lado sexual eu falava assim não é isso você vai dar nada a tiro na cabeça que tá louco é porque na cabeça dele com certeza ele tem algum gatilho de que se ele não ter um bom desempenho no sexo lá ele acaba que não prestando pra mais nada mas você viu que não aconteceu isso ele acabou entendendo a vida fez ele entender que uma idade chega ele tem 84 anos as coisas vão acontecendo mas até mês passado eu já pegava vocês engatinhada aí né mês passado mês passado é que eu cheguei aqui de surpresa peguei vocês rolando lá é é é mês passado tô brincando tem muito mês tem muito mês tô brincando mas olha aqui pensa pensa com carinho em tudo que eu tô te falando e saiba que eu te amo demais tá você é muito importante pra mim eu sei só que você não tá me obedecendo mais que eu te falo uma coisa você não concorre você tem eu tenho que fazer o que do jeito que você quer e a gente oitenta a gente não tá acostumada oitenta oitenta eu tô aqui pra te obedecer sempre obedecer eu tô aqui pra te ajudar sempre obedecer o neto eu tô aqui pra te ajudar sempre eu tô aqui pra fazer as coisas pra você olha o tanto de coisa que eu tô fazendo pra você vó é que tem coisas que você extrapola e eu preciso te dar uns toques as coisas não é assim vó a vida não é assim tem horas que eu preciso realmente dar uma chamadinha de atenção pra vó olhar pra vida de uma outra forma eu sei é difícil é difícil mas não é por mal eu não quero o seu mal eu quero te ajudar cada vez mais tá bom então conte comigo deixa eu lá preparar as coisas que daqui a pouco a nossa psicóloga tá aí agora já deve ser umas uma e meia já hein uma hora só tá cedo tá de boa não fica tranquilo deita aí ela vem só duas e meia tá bom fechão então te amo tá beijo vamos ver vamos ver conversa com a psicóloga conversa com ela conversa com ela depois ela vai conversar com ele e aí ela vai explicar conversa com ela tem que se abrir com ela tá bom ela é sua melhor amiga a partir de agora e você vai poder confiar nela confidenciar e contar tudo que ela vai te ajudar tá bom então tá bom então tá bom e aí e aí e aí